Bom dia, bom dia, volta de febrado, mas é da natureza ser feliz. Se você observar a natureza, verá que ela depende um mínimo de esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não se esforça para nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a natureza intrínseca. A terra não se esforça para girar sobre o seu eixo. É próprio de sua natureza girar sobre o seu eixo. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estanteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos. E quando seus atos são movidos pelo amor, não há perda de tempo, de energia e de esforço. Ao contrário, tudo se multiplica e acumula. Temos nossa grandeza. Libere-se para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. Sorria, ame, sinta-se feliz, aceite-se, permita-se. Bom dia, bom retorno. Agora é só na Páscoa. Bom dia, bom dia.